E aí galera, beleza? Bom, então aqui olha só, para vocês estarem no sistema operacional no Raspberry Pi, vocês vêm aqui no site, eu vou deixar tudo na descrição, tá vendo? RaspberryPi.org, aí que vocês vão entrar aqui nesse site, que eu já deixei até aí no blog em outros vídeos, né? O site deles, oficial, é bem legal, vocês podem vir aqui e ver várias coisas sobre programação, sobre as coisas que eles estão fazendo, né? Programação para criança também, e várias coisas, tá vendo? Negócio de aprendizado, de ensino, tem negócio de matemática, tem negócio de linguagem Python também, que você pode programar nele, os produtos que eles vendem, então as display, touchscreen, então tem várias coisas aqui, muito legal, revista, vídeos, tá? Então o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui, ó, em downloads, né? Aí vocês vão ver aqui as versões que tem dos sistemas, tá vendo? Aí no caso aqui, ó, o mais indicado para quem nunca instalou nada, ou quer uma coisa simples e rápida, é vir no Nubes, entendeu? Que é o mais simples, mais rápido, você não precisa ter conhecimento de nada, não precisa ter medo também. Esse aqui é o mais completo, certo, né? E aqui são as outras versões, tá vendo? Tem o Ubuntu, que é o Linux, né? Tem o Windows 10, mas não é o Windows 10 que a gente usa normal, normal, né? Isso aqui é feito para a internet das coisas, então você pode pensar, ah, o Windows 10 de graça e tal, não é, tá? Isso aqui, você pode até baixar e testar, não tem problema nenhum, bota no seu SD teste que vocês vão ver que, vão ver que não tem sistema operacional Windows, né? É totalmente diferente, que é feito para a internet das coisas. E essas outras coisas, aí vocês veem aqui no Nubes, aí tem duas versões, ela tem a Lite e tem a Nubes, né? A diferença aqui, olha, ele fala aqui, a diferença de uma para a outra, tá vendo? A diferença é que uma tem o Raspbian e a outra não. Essa aqui que é a mais completinha, né? que vem com o Raspbian e vem com várias ferramentinhas também, de matemática, de programação, como eu falei, como eu vou mostrar para vocês. A outra já não, né? E o desktop, bonitinho e tal. Então, vamos baixar essa daqui, tá vendo? Tá atualizadinho, a ideia do quadro 2007. Vou baixar essa aqui para vocês verem, que é muito simples. Vou salvar aqui, nessa pasta. Então, galera, olha lá, acabou, tá? Já baixou. Aí eu venho aqui, ó, abro lá o arquivo, aí ele vai estar aqui, tá vendo? Aí, eu posso descompactar já aqui, ou não, né? Vou jogar lá para o cartão, mas eu vou descompactar aqui, fazer passo a passo para vocês verem, tá? Vou descompactar ele aqui. Beleza, descompactou, tá vendo? Vou jogar essa aqui na lixeira, não preciso dele. Aí tá aqui o sistema, tá vendo? Porém, vocês não vão pegar aqueles que já estão com cartão, né? Antigo ou um cartão novo. Não é só pegar e copiar lá para dentro, tá vendo, pessoal? Você tem uma coisa aqui importante. Vocês vão ter que baixar um programa chamado SDFormatter, que é esse aqui, tá vendo? Onde vocês baixam? Vou deixar na descrição, mas é esse site aqui, ó. SDFormatter. Vou deixar isso tudo na descrição, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, nessa parte aqui, ó, e baixam aqui, ó, para o Windows, se for o caso, ou para a Mac, tá? Baixam aqui a versão 4.0, no caso, essa daqui, na data que eu estou fazendo o vídeo. Aí vocês coloquem lá o SD de vocês no computador, né? Ele já vai identificar automático, ó, o F, no caso aqui o meu é o F, tá vendo? Vou mandar ele até dar um refresh, tá vendo? Aí vocês coloquem o nome que vocês quiserem no cartão de vocês, não importa, né? No caso aqui eu botei nubes, tá? Aí aqui o importante é o seguinte, é uma coisa importante. Vocês vêm aqui em opções e colocam isso aqui para on, tá? Formate sarja de justi. Bota on. E deixa quick mesmo. Aí vocês dão ok. E manda formatar. Aí ele vai perguntar, ok. Tem certeza? Não tira lá do drive, né? Não vou tirar. Beleza, vai dar o formato. Já foi, tá vendo? FAT32, tudo mais. Ok. O cartão já foi formatado. Então já não tem nada dentro. Aí eu vim aqui, ó, no sistema que eu acabei de baixar e descompactar. Vou copiar todo o sistema. Tá? Vou lá no cartão, ó. Não tem nada, tá vendo? E vou jogar lá para dentro. Beleza, tá vendo? Ele já jogou lá para dentro o sistema operacional. Já está no SD. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ejetar, né? Aqui o cartão, tá? Para poder tirar do computador. Olha, agitei. Ok. Agora vem a segunda parte, né? Que eu vou fazer o outro vídeo para mostrar a vocês. O que que acontece? Você agora vai tirar o seu cartão SD do seu PC, da sua máquina. Você vai colocar na plaquinha lá, Raspberry Pi, tá? Com o cabo de força solto. Sem estar ligado. Aí você colocou o SD lá. Tem certeza que ele está bem encaixado? Você liga o cabo de força. Que ele vai dar o boot e vai começar a instalar e configurar o sistema. Tá? Se vocês quiserem, dentro do zip que vocês descompactaram, né? Do sistema, tem um arquivinho, olha aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó. Instruções, tá vendo? Instruções para você instalar o sistema. Se vocês abrirem ele, vocês vão ver aqui o passo a passo. Aqui, ó. Ele está mandando inserir um cartão de 8 GB ou maior no seu computador. Então, tem que ser um de 8 GB ou maior, tá? E seguir as instruções, ó. No caso do Windows, ele aconselha a ser de 32 GB para menos, né? Só que tem que ser maior que 8 GB e menor que 32 GB. É o que ele está aconselhando, tá? Aí ele está mandando vir aqui, ó. Nesse site aqui, ó. Que foi o que eu mostrei para vocês. Baixar o programinha para formatar o cartão SD. Tá vendo? Como eu mostrei. Que é esse programa aqui. E vocês, olha só. Colocar, né? Ajustar para a opção ON. Olha lá. Nessa parte aqui. Como eu falei para vocês, tá? Olha lá. ON. Tá? E clique em formatar. Aí que é na parte do MAC, tá? E depois... Ele vai mandar lá. Seguir as instruções. Descompactar o arquivo. Jogar o arquivo lá para dentro. Como eu fiz, tá? Aí aqui, ó. Inserir o cartão lá. E conectar o cabo de força. Aí a plaquinha, ó. Vai ligar. Vai dar o boot. Tá vendo? Vai começar a carregar o Nubes. E vai mostrar isso na tela lá para vocês, tá? Aí só seguir o passo a passo, né? Aí tem que estar conectado, tá? O mouse e o teclado, tá? Conecta o mouse e o teclado antes. Para ele já achar. Tá? E vocês começarem a configurar, né? O HDMI lá. Bota lá. Conecta. Aí ele vai começar a configurar. E vocês vão começar... Eu vou mostrar no próximo vídeo passo a passo. Mas só estou falando que vocês podem abrir esse arquivo aqui e ler. Que tá passo a passo também. Como faz, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Então vamos lá no próximo vídeo, galera.